Salve, salve pessoal, e aí, tudo no suave com vocês, tomara que sim, babai, bolsonarismo tá não, meu véi, tá tudo desesperado, tá tudo desesperado, tá chegando, tá chegando, cercadinho de frio pra eles, operação lavagado, tá mais de mil, ei, trazer um vídeo aqui que teve um compasso lá do, daquele bicho lá, Silas Malafaia, tá ligado não? Foi que inventar de reverberar, falar de Silas Malafaia, tomou invertida louca, pastor Henrique Vieira do pessoal, tá ligado não, papai? E no final desse vídeo, ainda vou trazer pra vocês, três falas do, do pastor que trabalha pro caminhão, tá ligado não, pedindo bagulho de golpe, saca só, peço que assista até o final, bora assistir, desde já, peço que deixe like, comentário, pode comentar qualquer coisa pra nos ajudar no engajamento, e se não for inscrito, pelo amor de Deus, se inscreve aí pra nós, compasinha, tamo junto, bora assistir o vídeo, é fogo no gado, papai. Na reunião ministerial desta semana, o presidente Lula fez questão de citar o meu pastor, pessoa que conheço, quem convivo diariamente, pastor Silas Malafaia, dizendo pela primeira vez uma grande verdade, que o Deus do meu pastor não é o Deus do Lula, realmente, o Deus do meu pastor é o Deus Todo-Poderoso, o Emmanuel, o Grande Eu Sou, aquele que nós conhecemos como o único Deus verdadeiro. Eu acho que desta vez, o Lula, que é o pai da mentira, falou a grande verdade. E pra concluir, o Deus do Lula deve ser o Deus do Tranca Rua, o Tranca Bolsa Família, que já cortou mais de 3 milhões do Bolsa Família, é o Deus do Tranca Picanha, porque as pessoas só estão, nem arroz estão conseguindo comprar, porque está acima de 40 reais um saquinho de arroz, o feijão, coitados, já não sei como farão pra comprar. É Tranca Tudo, Tranca Bolsa, Tranca Vida do Brasileiro, esses são os deuses de Lula. E pra completar, Tranca Vacina da Dengue, que é aprovada, que deveria ter a disposição do povo, e o povo tá morrendo com dengue. Esses são os deuses do Lula. Tranca Tudo, não é igual o Deus do meu pastor Silas Marafalha. Muito obrigado, deputado Sérgio Cavalcante. Já está na tribuna, pastor Henrique Vieira. Continuar falando sobre o tema religião e política, que eu tenho falado semanalmente aqui. Eu tenho denunciado de forma precisa, didática e objetiva, uma cúpula religiosa que tem um projeto de poder, que é violento, que é antidemocrático, que mobiliza o ódio, que busca vantagens, privilégios e riquezas. Inclusive, eu identifico o pastor Silas Malafalha como um dos representantes desta cúpula, que transforma a religião em máquina de ódio, que ataca a democracia e a adversidade. Esta cúpula tem poder político, econômico e midiático. Agora, atenção. Quando eu denuncio esta cúpula com estas práticas, eu não estou atacando o cristianismo como um todo, inclusive eu sou cristão, e eu não estou atacando a comunidade evangélica como um todo, inclusive eu sou evangélico de tradição batista. Semana passada eu fiz uma denúncia, por exemplo, Remão, sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. Então, para ser didático, a Universal não representa todo o cristianismo. A Universal não representa toda a comunidade evangélica. Aliás, eu vou além. A cúpula da Universal, a quem eu critiquei, sequer representa a totalidade dos irmãos e das irmãs que vão aos seus templos servir, louvar e adorar. Não estou nem criticando genericamente os fiéis da Igreja. Eu estou criticando, sim, Edi Macedo e uma determinada cúpula desta Igreja. Então, o que é a Universal? É uma denominação religiosa. E lá dentro tem pessoas maravilhosas querendo louvar, viver o Evangelho. Mas tem uma cúpula que eu quero ter tranquilidade e coragem, não estou sozinho, de denunciar o que ela significa, inclusive, como risco para a democracia no Brasil. Nenhuma igreja é representante de todo o cristianismo. Nenhuma pessoa é representante de toda a comunidade evangélica. Eu não me coloco, por exemplo, em hipótese alguma nesse lugar. Por que eu estou dizendo isso? Porque é falso dizer que eu sou intolerante, como disseram semana passada, fizeram fileira ali. Houve um incômodo quando eu denunciei a cúpula da Universal, uma reação, e me chamaram de intolerante. Não, eu estou denunciando uma prática e um grupo. Não estou generalizando para os cristãos, para os evangélicos. A não ser que estas pessoas achem que elas são donas do cristianismo e que elas são donas do campo evangélico. Intolerância, por exemplo, é chutar imagem sagrada da igreja católica, como um líder da Universal já fez. Intolerância, por exemplo, é dizer que o continente africano é amaldiçoado. Aliás, na fala do deputado que fez o A Parte agora há pouco, eu vejo traços de racismo religioso de intolerância. Que o Deus do Lula é o Deus do Tranca Rua. Até queria que explicasse melhor. Tranca Rua, uma entidade da Umbanda, é o quê? Uma coisa ruim que tem que ser eliminada? Eu sou cristão e evangélico. E eu respeito a diversidade religiosa. E ninguém tem autorização de usar a fé em Jesus para destruir terreiro e utilizar o microfone do plenário de um Estado laico para ajudar a criar estigma contra os irmãos do Axé. Nós podemos ter a nossa fé em Jesus amando o próximo e respeitando a liberdade religiosa do outro. Eu creio em Jesus. E qual o problema do Tranca Rua? É um problema para a democracia, para a pluralidade? Ou tem aí intolerância? Ou tem aí racismo? E agora, para dialogar com os meus irmãos evangélicos, que sabem o que eu estou dizendo? Senhor presidente, vou até citar exemplos bíblicos. Jesus de Nazaré não denunciou uma elite religiosa chamando de hipócritas e víboras? Ele não entrou no templo denunciando a mercantilização da fé? Dizendo que templo é lugar de oração, não de enriquecimento? Jesus não denunciou a hipocrisia de determinados líderes religiosos na sua época? Ora, Jesus estava sendo intolerante denunciando a contaminação da religião pelo amor ao dinheiro e pelo amor ao poder? Eu respeito o campo evangélico. Eu respeito os meus irmãos e as minhas irmãs de fé. Eu não quero falar em nome de todo um campo. Assim como eu respeito a democracia, o Estado laico, a diversidade religiosa e a não crença religiosa. E essa cúpula, eu tenho falado isso semanalmente, ela tem um projeto de poder que é violento, é antidemocrático, mobiliza a fé para padronizar comportamentos e estimular múltiplas violências. Viva a fé do povo, viva a liberdade religiosa, viva a diversidade religiosa, viva o Estado laico, viva a democracia. E a extrema direita religiosa quer taxar de intolerante todo mundo que denuncia esse projeto de poder. Não estou sozinho, em hipótese alguma. Muita gente está se levantando contra essa partidarização e bolsonarização do púlpito e das igrejas. Não estou sozinho e fé que vale para mim não é aquela que oprime, mas que passa pelo teste do amor ao próximo. Isso mesmo, pastor, isso mesmo. Estamos juntos nessa luta contra essa galera, esses falsos cristãos, está ligado ou não? O bagulho dos caras querendo dar golpe e ganhar muito poder, muito poder, mas nós estamos aqui na resistência. E eu vou trazer agora aqui a fala de Silas Malafaia, três falas dele que ocorreram depois da eleição e antes do 8 de janeiro. E teve uma fala, inclusive, que foi um dia antes da reunião de Bolsonaro com os militares lá, que ele estava reclamando por golpe, está ligado ou não? Bora dar uma sacada aqui. A Constituição, em seu artigo 1º, diz que o poder emana do povo e daqueles que o representam. Isso é, poder legislativo e executivo. O judiciário não representa o povo. O presidente da república pode invocar o artigo 142. Está aí eu não vou ler para ganhar tempo. Ele pode invocar e colocar ordem nessa bagunça que esse ditador vem promovendo. Ele humilha e debocha do maior partido do país e debocha e humilha tanto o executivo como o legislativo. Ele já deu golpe. Isso com a conivência de grande parte da imprensa, dos partidos políticos, da OAB e da ABI. O que é que pode ser feito? Vamos à Constituição. Então, artigo 142, as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob autoridade suprema do presidente da república, não de general de quatro estrelas. Quem manda nas Forças Armadas é o presidente da república. Destinam-se, aqui está o objetivo, defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais. Nós estamos numa desordem institucional. Alexandre de Moraes esculhamba com o legislativo e o executivo. E por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Olha a bagunça que está aí. Senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, o senhor é o presidente legal em exercício. O senhor tem poder de convocar as Forças Armadas para botar ordem na bagunça que esse ditador fez. E se os militares não quiserem se obedecer, o Código Penal Militar, artigo 5º e o 319, são presos. Nós não temos mais no Brasil Câmara de Deputados, Senado, STF, TSE, o devido processo legal. Nós não temos mais. Nós só temos Alexandre de Moraes. Quem vai parar esse ditador tem que se levantar homens de coragem. Artigo 142 nele. Deus tenha misericórdia do Brasil. Alô PF, alô Bonet. Presta atenção nesse bicho, meu irmão. Presta atenção para o Sr. Henrique Vieira que ele vai dar os papos para vocês. Ei, meu velho, esse pastor tem que ir em cana junto com o Bolsonaro, meu velho. Se Bolsonaro pegar 20 anos, esse pastor tem que pegar 19,5. Tem que ter só seis meses a menos que Bolsonaro, que esse bicho é um dos mentores, meu filho. Meu irmão, só pra vocês terem ideia, foi se levar na fé que se casou Michele e Bolsonaro. Pra tu ver como esse bicho tá envolvido com tanta coisa ruim. Ei, rapaziada, vou encerrando já o vídeo por aqui, tá ligado? Peço que se não for inscrito na humildade, se inscreve aí. Deixa like, se não apertou ainda, se já apertou, peço que nem aperta. Que tá ligado que desmarra, né? E o comentário é essencial pro vídeo chegar mais longe. Comenta qualquer coisa, na maior humildade mesmo, por favor. Ah, não sabe o que comentar? Coloca aí sem anistia, que além de tudo, o gado tira, papai. O preço da picanha tá caindo. Puxa, é muito churrasco pra nós. É pouco no gado, papai. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti